Pum, 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 da família Lanzinho, aprendo mais um vídeo pra vocês! Saindo de viagem, já eu tô saindo de viagem, vou passar no mercado brasileiro fazer compra e no Walmart pegar água grande e tudo lá. Acompanha, olha a camisona, hã? Ah, garota, acompanha meu dia aí, galera. Hoje, esse vídeo, nós vamos roxar o bambu aí, vou carregar lá longe, saindo da Flórida, lá na Flórida ainda, mas lá na divisa com o Alabama. Por que sere, por que sere. Então eu mostrei a casa à noite, tá ligada a luzinha ainda, não tava vendo aí? Acabei de desligar. Ah, tá, eu ia falar pra você avisar, ela deixou ligada que fica à noite, tudo bonito aqui, ó, tudo iluminado. Lembrando que você achou isso aqui tudo no storage abandonado, né, Ana? Não, esse não. Ah, ela comprou esse. Esse eu comprei, esse que tava no storage. Você lembra quando você pagou nesses... Esse conjunto aqui foi cento e poucos dólares, mas as luzinhas, tudo que tá ali na frente, ó, tá vendo? Tudo foi do storage. Tá vendo, galera? Então é isso aí. Eu vou lá fazer a compra lá no mercado brasileiro, a Ana vai deixar uma lista se ela quer alguma coisa pra casa, né, Ana? Yes. Mas eu acho que eu tô precisando de tão pouca coisa. Você vai fazer almoço pra mim hoje, né, o que que é? Lógico, você adora, vou fazer, já tem cinco marmitas prontas, vou fazer mais umas três, quatro. Ela pediu o que que eu queria, o que que eu falei? Frango ao molho. Eu amo frango ao molho. Ana, fala aí. Galera, estou indo viajar semana que vem pra casa do nosso filho, talvez o Paulo vai encontrar a gente lá. Eu vou passar lá às vezes, é, porque é caminho. Porque aqui, semana que vem, é, a última quinta-feira de novembro, sempre tem um feriado muito importante aqui, que é o dia de ação de graças, o Thanksgiving Day, o famoso dia do peru. E aí a gente vai passar o feriado lá, né, amor? Vamos fazer a foto agora. Atenção! A foto! 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 A paisagem aqui na Flórida, olha, não, olha que coisa linda. Isso aqui é um condomínio aqui, ó. Cheio de casa bonita aí em volta aí. Olha aí pra vocês verem a entrada de um condomínio. Ah, tem uma fonte, está desligada. Fica uma fonte aí, coisa mais linda. Olha aquele jipinho da Mercedes, é super caro aquele jipinho ali, ó. Olha aí. Pra onde vai, tem lagoa aqui na Flórida. Estou indo no Mercado Brasileiro e acompanha comigo. É onde eu vim fazer compra pra levar pro meu caminhão, galera. Mercado Rockers. Esse mercado aqui é brasileiro, tem restaurante e padaria. Tudo que você pensar de produto do nosso Brasil tem aqui. Leite condensado, o que você pensar. Beleza? Arroz, tio João. Arroz. Vou ser atropelado aqui, não, né? Deixa eu entrar lá, vou mostrar pra vocês. Bem onde fica, fica na região aqui de Orlando aqui, galera, tá? Só entrar aí, ó. No Instagram dele, o Bruno vai deixar o Instagram deles. Olha ali, só a galera brasileira aí que comenta aí, ó. Olha, meus seguidores, pra quem pensa que vai vir aqui pros Estados Unidos. Ai, não tem as coisas do Brasil, vou sentir saudade. Olha aqui, açougue brasileiro. Toda a galera que trabalha aqui é brasileiro. Picanha, olha ali um monte de picanha. Aí, ai, não tem, ó. Linguiçinha brasileira pra churrasco. Olha aqui, café. Café pilão, café três corações. Pão de queijo. Olha aí, pão de queijo. Então, nós estamos nos Estados Unidos, mas a gente não sente falta das coisas não, galera, tá? Tem tudo aqui que você pensar. Aqui, a sessão. Café pilão, café três corações, feijão branco, feijão preto, arroz, prato fino, arroz tio João, arroz da marca do mercado que é Rockers, ó. Olha o preço, quer ver o valor do preço? Olha aí, faz a comparação, galera. Só que nós estamos nos Estados Unidos, né? 14 dólares o pacotinho, mas aqui é Estados Unidos. A gente ganha em dólar e gasta em dólar. Do açougue aqui, ó. Olha cada carne linda, galera. Olha a picanha, olha aí picanha. 8 dólares a libra, tem que estar 2 libras pra dar 1 quilo, hein? 9 dólares, meio quilo, mais ou menos, tá vendo? Aqui o peso é tudo diferente, né? Tudo em libra, essas coisas, né? Olha aí. Isso aqui é tudo brasileiro, os caras que trabalham aqui é brasileiro. Toda essa galera que vocês estão vendo aqui é brasileira. Tem uma padaria ali e lá tem um restaurante. Meu seguidor, que maravilha. Olha ali o pão sendo feito na hora. Faz aqui mesmo, tá vendo? Olha aí que maravilha. Olha lá. Brinca, galera, brinca. Brinca pra vocês verem. Top, né? Top. Aqui tá o par dos doces, ó. Pastel de nata, charuto. Olha aqui. Olha cada docinho. Maravilha, hein? Maravilha. Eu vou pegar a mortandela aqui pra me levar pro caminhão. Mortandela. Aí, já peguei várias coisas. Peguei pão, peguei queijo. Tudo do Brasil, hein? Tudo do Brasil, galera. Brinca com nós, brinca. Olha aí. Bolinho de bacalhau. Tudo que vocês pensaram tem aí. Galera, pra quem não sabe, os cortes americanos que você vai num supermercado americano não é igual o nosso corte de carne. Então aqui você encontra o nosso corte, beleza? Olha aí. Olha que coisa linda as carnes. Olha as costelinhas. Hum... Deu até fome, hein? Espetinho pra você assar. Carninha temperada. Aí a minha comprinha que eu fiz, galera. Pão, queijo. Olha aqui a mortandelinha nossa do Brasil. Você só encontra aqui no Mercado Rockers. Beleza, galera? Tudo limpinho, tudo organizadinho. Cara, olha aí. Dá gosto, né? Não, dá gosto, galera. Vai vendo. Tem cachaça aqui também, ó. Só na cachaça. Encontrei seguidores no Mercado, ó. Adriana e Rony. Bruno. Ah, não viu o mundo aí, ué. E vocês, que lugar do Brasil e quanto tempo vocês estão aqui? Nós somos de São Paulo. Estamos em Derfield já aqui há 12 anos. Ah, já tá tempo, já. Já tá tempo, viu, Paulo? Já tá um tempo bom, viu? Derfield, pra quem não sabe, fica longe daqui. Vai dar umas 200, não mais, né? Três horas, né? Três horas. Três horas daqui, meu irmão. Vocês vêm passear na Disney ou não? Vem ir. Vemos ver os parques aqui, né? Ah, é. Vem passear aí. É. Brunão, eles vêm todo dia o meu vídeo e eles querem a foto. Vamos lá fazer a foto. A foto, Bruno. A foto, a foto. A foto. Aí, galera, como a gente sai do Mercado Brasileiro? Sacola cheia. Sacola cheia do Mercado Brasileiro. Ó, paulandinho indica, a galera vem em peso aí. Top, né? Só benção, moçada. Só benção. Só benção. É só benção, né, galera? Tem produtos que não tem no outro mercado. Eu vou pegar aqui, tipo fardo de água grande. Tipo... Alguma coisa que não tenha lá. Então, eu vou pegar umas coisinhas aqui e mostrar pra vocês. Lembram um ou dois vídeos atrás que eu fiz que tava vazio por causa do furacão? E faltou os caminhões, não trabalharam por causa do... Olha aqui, já tá tudo cheio de novo, tá vendo? O mercado já está normal. Todas essas partilheiras que eu tô mostrando pra vocês tava vazia. Tá vendo? Nada como um dia após o outro. Aí, ó. Tava tudo vazio aqui, ó. Olha aí. O mercado encontrei seguidor aqui, ó. Gustavo de... Como é que é? Tu? Você falou? É, eu sou de Salta, cidade próxima de Tu, em São Paulo, interior de São Paulo. E você tá cinco anos aqui? Cinco. Agora, em fevereiro, vamos pra seis anos. Galera, ó. O trabalho que ele faz aqui é mudança pra galera. A maioria da brasileira, né? Que é o teu cliente? Agora a gente tá batendo aí mil mudanças aqui. Noventa e oito por cento pra brasileiro. E detalhe, é família, ele falou. Ele falou, ele... Eu, minha esposa, meu filho, meu genro. E fala o nome da empresa pra galera achar tua empresa. Chama a Secler Complete Movement. Secler Movement. W-W-A do Secler Movement. Valeu, Laninho. Obrigado. Então, beleza, hein? Boa sorte aí. Um abraço pra você e boa viagem aí nessa... É, acabou sair hoje já. É isso aí. Os investidores aqui no mercado, ó. Mauro. Tá fresquinho aqui. Tá um ano nos Estados Unidos, né, Mauro? É isso aí, meu cara. São Paulo? São Paulo. São Caetano. E ele tem a ver negócio com o caminhão, né? Fala o que você trabalha no Brasil pra galera vir. Trabalhei dez anos com a transportadora, na Giglio. É, uma... Deixa saudade porque aprendi bastante lá e sempre... É... Falo que tudo que faz vrum a gente gosta, né? E o Paulo Landier... Ele movimentava os caminhões no pátio, as carretas no Brasil, né? Exatamente, exatamente. É isso aí. E a galera vai ficar curiosa. O que você tá fazendo aqui? Você quer falar ou não? Tá, tamo aí. Tamo lá. Estudando, né? O começo é meio difícil, né? Mas depois vai devagarzinho e vai melhorando, né? Mas a chegada é tensa aqui, galera. Não minto, não. Não, não. É tensa, né? O sonho americano, ele é... Mas tem que ter... Não pode ser covarde, não. É. Tem que correr atrás. Né? Porque, ó... Rumo a Cidiel. Ó, nós estamos... Se Deus quiser, Deus é bom. Amém. Nós estamos no mercado. Tudo baratinho que eu falo. Tudo barato. Roupa barata. Só que pra ganhar é difícil, não é? Meu Deus. Pra ganhar... Eu não minto, né? Não, não. É só perder. Barata as coisas aqui. Barato. Mas pra você ganhar o tal do dólar... Mas Deus ajuda quem cedo mais dinheiro, né? Então, galera. Ele tá já arrumando a documentação dele. Já vai pro caminhão daqui a um tempo. Vai fazendo no David lá, a escola. O Bruno vai deixar aqui. Eu dei. Opa, com certeza. Nós vamos nos encontrar na Estrada da Vida. Se Deus quiser. Abraço. Valeu, galera. Você falou o lugar aqui do Brasil? São Paulo, né? Isso. São Caetano do Sul. São Caetano. Aí, ó. Abraço, São Caetano aí. Valeu. Olha as coisas que eu comprei aqui, então, galera. Água da Grande. Umas frutas. Salada. Peguei pouca coisa, porque eu já peguei mais coisa no outro mercado, né? E olha o que tem nos Estados Unidos. Esses carrinhos, a bateria. Pra galera, pros idosos, quem tem problema, né? Pega e faz a compra no carrinho, a bateria aí. Beleza? Fazer a compra aqui pra casa. A coisa que eu comprei. E olha quanto eu gastei. 52 dólares. Bastante coisinha pro caminhão. Beleza? Agora eu vou pra casa, vou almoçar, ficar um bocadinho com a família. E roxar o bambu. Pronto, galera. Tudo no jeito. Vou sair em viagem aqui. Pra ficar duas, três semanas fora. Ó o vizinho com um parcelhão de rover aí. Hand rover, né? Olha que carro. Que top, né? Aquele Mustang é o da Poli. E vou mostrar o meu carro, como é que tá lotado, lotado, galera. Porque agora dá inverno, né? Olha aqui. Olha aqui desse lado. Tem marmita ali embaixo, um monte de marmita. Aqui desse lado aqui tem compra de mercado. Olha aqui. Já abriu, até cai pra fora, ó. Ó. Só pra me arrumar isso aqui lá no caminhão, vai mais de meia hora. Então vamos saindo aí de viagem, com a benção de Deus. Tchau. Só alegria, moçada. Olha. Olha aqui esse carro aqui, galera. Olha. Esse carro é um sonho, hein? É só pensamento positivo que um dia a gente alcança o que que é. Pegar um cafezinho aqui no aula, como de costume, né? Pra almocer a comida da esposa lá agora, pra não dar sono, né? Tem duas portas pra segurar o ar-condicionado, pode ver. Sempre tem duas portas pra manter tudo geladinho aqui. Agora nós toca o barco, um cafezinho, galera. Sou viciado. Não consigo viajar sem café. Vamos lá pro caminhão agora, colocar toda essa bagunça, arrumar tudo. Daí nós vamos viajar. Seguidores, já faz uns quarenta minutos que eu tô aqui na yarda, liguei, esquentei, arrumei minhas coisas geladeira, roupa de cama, tudo limpinho, tudo novinho que minha esposa arrumou pra mim, mercado. Agora eu vou guardar a BMW no lugar do caminhão. Hoje pra mim é um domingão, olha pra vocês, hein? Domingão, o tempo tá pra chuva. Olha, arrumei as borrachinhas certinho pra não sair voando a minha lona ali dentro, né? E só a bênção, só a bênção, só a bênção. Guardar a BMW no lugar ali e vamos rochar o... Tem que trocar minha luz de LED, essa aqui é minha velha, ó. Olha como é que é a luz de LED desse caminhão. Aqui tem um ventiladorzinho aqui dentro, tem uma hélice e essa bateriazinha é uma peça só. Queimou, não tinha pra achar aqui pra encontrar, pra comprar. Comprei pela internet e agora eu tô saindo de casa, já deve ser umas quatro horas da tarde porque eu tava esperando chegar pelo correio e chegou. Essa aqui é a velha, vou pegar a nova, vou trocar ali, vou mostrar pra vocês. O meu seguidor, confesso pra vocês que já tava com saudade da estrada, hein? Confesso pra vocês, olha aí. Já de cara, encontramos um brutão quadradão aqui. Olha o tamanho. Então, essa máquina tá sem pneu. Devido ela ser muito grande, o pneu tá indo em outro caminhão. Olha quanto pneu esse caminhãozão aí, galera. Que coisa linda. Tchau, tchau, tiquitita. Tchau, tchau, tiquitita. Tchau, tchau, tiquitita. Aquele ali, o frete é bom, hein? O frete é bom. Eu vou carregar, galera. Eu vou carregar umas quatro horas e meia, cinco horas daqui de onde eu moro, tá? Vai ser na Flórida ainda, mas já lá divisa com Alabama eu vou carregar. Beleza? Vai ser uma viaginha curta pagando bem, porque viagem curta paga bem. Beleza? Ó, meus seguidores, aqui é o Ministério da Agricultura, né? Pra sair da Flórida tem, eles param animais vivos, carga frigorífica aí, né? Como eu tô com uma carreta vazia, mesmo assim eu tenho que passar aqui, galera. Com a carreta vazia. Beleza? Vai vendo aí os homens ali, ó. Olha aí, meus seguidores, a viatura, tá vendo? Aqui se furar a guarida, se passar lá pela pista, lá, eles vai atrás. Mas, mesmo vazio, eu tenho que passar aqui, geralmente eles veem que eu tô vazio e dão com a mão pra mim seguir em frente, né? Vamos ver se vai ser assim dessa vez, ó. Eu acho que tá lento aqui, porque eles devem estar pegando alguém ali, ó. Eles devem estar com o caminhão parado ali na frente, por isso tá meio agarrado aí. Beleza? Olha a viatura dos homens. Olha que coisa linda a viatura aí, ó. Linda a viatura, olha que coisa linda a viatura da Flórida, galera. Bonito demais. Ali, ó, vamos ver se ela vai liberar. A mulher tá aqui na janelinha, ó. Olha lá, mandou eu ir. Tá vendo, ó? Pegaram um geladeiro deitado, por isso que tá dormindo. Tá vendo a escadinha e tudo? Ali eles vai ver, deve ser carne. Provavelmente deve ser carne que estão transportando aí, né? Tá verificando a nota e tal. Beleza? Dos dois lados, olha lá. Aqui já tá perto da divisa, mas eu vou carregar antes de sair da Flórida. Eu vou carregar bem na divisa. Mas eu já tô chegando ali, eu vou mostrar pra vocês. Provavelmente o carregamento é amanhã cedo, mas eu vou dormir na empresa, igual eu sempre falo pra vocês. Se chegar na empresa à tarde, vai ter fila. Eu durmo na cara do gol. Pra descarregar e pra carregar, beleza? Acompanha que nós, né? Que eu vou mostrar como é que é. E aí, meus seguidores, atualizando vocês. Agora são oito e meia da noite, num domingo. Tô chegando pra dormir na porta da empresa. Então, galera, vai vendo. Eu durmo na porta da empresa pra carregar e descarregar. Se chegar aqui nove, dez horas da manhã, vai ter fila. É lógico. Deus ajuda quem madruga, tá bom? Eu acho que eu já carreguei nesse lugar uma vez, cara. Eu tô no estado da Flórida ainda, viu? Na região de Tallahasse, que é a capital da Flórida, é Tallahasse. Tá vendo, ó? Pelo jeito é uma madeireira, uma serraria. E você acha que eu vou lá? Já entrar ali e ver. Vá que carrega hoje! Vá que carrega o pauzinho! Parece que tá aberto, hein? Minha nora falou que tá aberto. Vamos lá, vou conferir. E eu vou deixar vocês saber. Se dá pra dormir aqui, se dá pra dormir lá dentro. Eu vim pra carregar amanhã cedo. E se carregar hoje! Quer ver que o Paulo Andinho... O Paulo Andinho já vai enfiar o caminhão na balança, galera. O Paulo Andinho... Tá vendo? Ao vivo, hein? Ao vivo. Se eu vim aqui, eu não tô lembrado. Olha que apertadinho. Apertadinho, meu caminhão é grande. O Paulo Andinho já vai enfiar o bruto na balança, galera. Acompanha comigo. Se carregar hoje é ouro. É só ouro, galera. Por isso que eu falo. Deus ajuda quem madruga. Pensamento positivo. Quanto mais chora, mais coisa ruim vem. Vamos ver quanto meu caminhão vai pesar vazio. Guerra, ó. Meu caminhão pesa 30 e 360 vazio. O tanque cheio. Vocês não vão acreditar. Eu vou carregar hoje. Eu tô falando, galera. Não, não. Vai vendo. E pro Paulo Andinho antes, né? Domingo. Hoje é domingo. Hoje é domingo. Eu saí de casa. Era umas quatro da tarde. Foca aí, Bruno. Foca aí. Nove horas da noite. Nove horas da noite. Perdi meia hora na balança ali fazendo o pay pork sozinho. Perdi meia hora na balança. Vou carregar. Tá vendo, galera? Ah, meu Deus do céu. É só pensamento positivo, galera. Não adianta ficar negativo. Atrai coisa ruim. Atrai coisa ruim. Ao vivo e a cor. Vou carregar no domingo, meu seguidor. Vou carregar no domingo, beleza? A Playwood. Nove e dez da noite. Já me deu a nota. Já me deu a nota, galera. Pra mim, dá ré nessa porta aqui. É pra acabar, mas eu vou mostrar carregando domingo à noite. Eu vou mostrar ele colocando o primeiro pacote pra me encerrar aqui. É pra acabar, moçada. Coedores, tem que matar a cobra e mostrar o pau. Matar a cobra e mostrar o pau. Domingo. Vocês viram que eu cheguei oito e meia na balança. Demorei lá meia hora pra fazer o pay pork lá. Que eu tinha que fazer sozinho no sistema. E vou mostrar a hora que é agora, ó. Vou mostrar a hora que é pra vocês. Quer ver? Vai vendo, vai vendo aqui, galera, ó. Ó, cadê? Foca aí, Brunão. Nove e dezoito. Tem que mostrar no relógio, não, galera? Não acredita. Nove e dezoito. Vai vendo, galera. Vinha, galera. Vamos do Focolete. Opa, calça comprida. Tá frio aqui, hein? Agora vocês vão ver. É só alegria, meu vídeo. Vocês vão ver que felicidade foi ontem. Nós foi pagar uma promessa. Eu e o Leandro de ver quem comia mais. Com o Gilberto. E ele perdeu a promessa. Eu e o Leandro ganhou dele. Vocês vão ver agora no vídeo aí. Gilbertão perdeu a promessa. Mesmo assim, eu paguei o rodízio. Lá numa adega, numa churrascaria top que tem em Orlando. Vocês vão acompanhar aqui. Beleza? Acompanha aí pra vocês. Tchau! Galera, promessa é dívida. O Gilberto veio lá do Mene pra vir comer a promessa aqui, né, Leandro? O Bertão, ó. Só que ele vai dançar. Fala aí, Leandro. O negócio é o seguinte. Se ele perder pra vir um pouquinho, ele vai pagar tudo, hein? Se ele comer menos, ele vai ter que pagar. Por exemplo, eu sei que do Paulo eu ganho. Rato de fato. Do Leandro, isso eu não sei. Mas aí, galera. O Leandro é magrinho, mas come, hein? Ó, nem jantei desde o outro, assim, jantar. Vamos lá, vamos servir de bom, mostra nossa serra pra vocês. Pode tirar uma, não muita curva, mas uma casquinha. Aí, aí, aí. Pode tirar mais um pedacinho pra mim? Aí. Obrigado. Nada, aproveita. O Algor é um dos caras mais antigos churrascaria. Ó. E trabalhar na churrascaria do lagarto. Aham. O meu primeiro amigo foi o Pedrinho. É? É, o Pedro Alves Cabral. Eu e ele. Praldinha especial pra você, aí. Daquela época. Aí. Obrigadão, viu? Valeu, bem-vindo. E você, campeão? Não sei, não. Não sei. Ih, Leandro, já perdeu. Já perdeu. Não, rapaz. Eu tava disposto a pagar a conta, mas... Tá até mais gostoso a caralho de graça. Ô, Leandro, se eu fosse pagar, ia pagar um só. Ele vai ter que pagar de 10 aqui. Claro, claro. Não sei o que não, né? Plim, 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 plim. Obrigado, hein? Essa é só pra você, Paulo. Essa é só pra mim. Vou pegar do rapaz. Olha essa costela, gente. Olha isso. Ela vai pôr no pratinho. Educada, educada. Colombiana. 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 Colombiana boa, gente. Olha, galera. Tá tendo fila, fila aqui, Paulo de Garçom. Picanha. Ovelha, ó. Rapaz do céu. Bora, Gilberto. Bora a fila aí, Gilberto. Ó. Pegou fila, pegou fila. Tchau. Tchau. Uh, rapaz, tá bonito, hein? Obrigado. Obrigado, hein? Ei, Gilberto, não ficou pra trás, Leandro. Ficou pra trás. Essa aqui, olha aqui, irmão. Essa aqui tá até mais gostosa. Olha, Leandro, chega aí alguma aposta mais fácil que essa? Pode chamar pra mais outra, Leandro. Ih, Leandro. Essa foi fácil demais. Essa foi fácil demais. Não, deixa eu ver o dinheiro, Leandro. Eu admito que esse é dinheiro. Olha o agrado que fizeram pro Paulo Landinho aqui, galera. Fizeram o meu caminhãozinho. Ó, sabe por que fizeram isso? Porque o gerente é seguidor meu, hein? O gerente é seguidor meu. Olha aí. Olha aí. Que top, hein? Três brigadeiros e aqui é um pudim brasileiro, só que com umas pudiminhas. Olha que pudim bonito, galera. E olha que legal, pai. Você tira aqui, ó, e joga a calda em cima. Ah! E esse é com o Gilberto. Não, o Gilberto é outro. Ah, o Gilberto, ele quer sem fruta, né, Leandro? Eu quero sem fruta. Eu dei ele sem fruta, esse é do Leandro. Eu quero raiz. Aí, ganhamos presente, Ana. Ganhamos presente aqui. Eu quero o meu, eu quero o meu. Olha isso. Obrigada. Meu Deus, que top. Olha, gente, peraí, deixa eu abrir um pouquinho. Vamos mostrar. Uma a cada um. Uh, essas facas são boas, hein? É a faca que a gente come aqui. Essas facas são muito boas. Obrigada. Obrigado, viu? Obrigada. Olha, tá escrito adega gaúcha na faca. Que top, hein? Tá vendo? Meu Deus. Brinca com nós. Olha, já sei o que eu vou comer churrasco agora, hein? Ó, a comida estava excelente aí, hein? Obrigado, Paulo. Toda vez que você vem aqui, a casa lota para os caminhões aqui. Bora pra cima. Vem pra cá, galera. Vem pra cá, galera. Vem pra cá. Comida é boa. Atendimento de primeiro. De primeiro atendimento. Obrigado, Andini. Valeu demais, irmão. Galera, deu ruim pro Gilberto. Fala aí, fala aí, Leandro. Ó, vou falar não. Ele veio lá do Mene e passou vergonha aqui com nós comendo, ó. Vai comer o velho, vai comer o velho. O Liadrado levou duas. Eu, eu paguei a conta, mas ele merecia, ele perdeu. Perdeu. Não, eu vou até perder o Gilberto. Ele comeu até sobremesa e eles não comeram. Então, galera, feliz da vida, carreguei no domingo, galera. Carreguei no domingo, eu tô falando, galera. Pensamento positivo. Coisa ruim atrás, coisa ruim. Coisa boa atrás, coisa boa. Fiquei dez dias em casa, dez dias, saí pra trabalhar já com a felicidade dessa. Beleza? Fica com Deus, dê joinha, se inscreve no canal. Vídeo tá mostrando pra vocês. Vídeo tá mostrando pra vocês.